Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus seja sempre com todos vocês. Hoje é quinta-feira, 9 de maio. Estamos na sexta semana do Tempo Pascal e meditaremos na Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 16 ao 20. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Pouco tempo ainda, e já não me vereis. E outra vez pouco tempo, e me vereis de novo. Alguns dos discípulos disseram então entre si, O que significa o que ele está dizendo? Pouco tempo e não me vereis, e outra vez pouco tempo e me vereis de novo. E eu vou para junto do Pai. Diziam, pois, o que significa este pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo, Então disse-lhes, Estais discutindo entre vós, porque eu disse, Pouco tempo e já não me vereis? E outra vez pouco tempo e me vereis? Em verdade, em verdade, eu vos digo. Vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor! No Evangelho de hoje, Jesus nos fala da sua presença em nosso meio. Ele vai, mas continua conosco. O mundo não se escapa das mãos de Deus. Ele não exerce um governo policial, como nós costumamos fazer, mas sim um governo providencial. Deus não é um juiz, mas, como o Pai prudente, Deus deixa fazer, mesmo assim Ele não nos abandona. Isso quer dizer que respeita os dinamismos deste mundo, que são as leis da natureza, as decisões de nossa liberdade, inclusive as errôneas. Mas em sua infinita bondade e sabedoria, reconduz tudo à salvação da humanidade. Muitos se perguntam onde está Deus no mundo tão caótico, refleto de escuridão e sofrimento. Às vezes, temos a falsa impressão de que Deus nos abandonou. Robert Scheid, no livro Além da Morte de Deus, se faz a seguinte pergunta. Onde está Deus na dor? E responde, Deus está na dor. Está na dor inocente, porque é na convicção obstinada de que o mal não é a condição de normalidade, pois somos feitos para o bem. Deus está no bem que fazemos. Na dor, Deus está presente e na rebeldia ao mal, na iniciativa dos bons. No coração do mal, Deus é a revolta do bem. Deus não salva do sofrimento, mas salva no sofrimento. Deus não manipula a criação, eliminando antecipadamente o mal. Não elimina o joio antes da colheita final, mas vence o mal com o bem que seus eleitos operam. Não há completa ausência. Deus se manifesta de forma poderosa na vida daquele que o invoca. Não é à toa que a esperança, mesmo em meio aos caos, é um dos traços mais fascinantes da humanidade. Neste tempo, meus irmãos, não esqueçamos de que Deus não vence a cruz, mas vence na cruz. Por isso, elevemos a ilha a nossa oração, pedindo que venha o nosso encontro, que perdoe nossos pecados e abençoe a nossa vida e família. Assim seja. Amém. Estendei, Senhor, sobre vossos céus a vossa mão protetora, para que vos busquem de todo o coração e mereçam conselho que vos pedem por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa meditação com os seus. Ajuda o Evangelho a chegar cada vez mais longe e até amanhã com mais um Palavra da Salvação. Música 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 Amém.